Vamos ao livro de Atos, capítulo 4, vamos continuar a exposição aqui. Verso 18 a 22, irmãos, é a sessão de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 18 a 22, a Palavra de Deus diz o seguinte, E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Verso 19, mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles, julgai vós, se é justo, aos olhos de Deus, ouvir a voz mais do que a Deus. Verso 20, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Verso 21, depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E verso 22, e último, porque o homem em que se opera aquele milagre, operara aquele milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Até aqui. Oremos. Santo Deus, ao Senhor agora, pedimos a direção na sua palavra, pelo seu Santo Espírito, Tanto a mim, Deus, que comunico, e tanto a meus irmãos que recebem, Que haja compreensão, temor perante ela, instrução, Deus, correção, e principalmente salvação dos seus eleitos perdidos. Que o Senhor Deus, através da internet, através da propagação dessa mensagem, possa alcançar os corações. E assim, Deus, conceder vida eterna. Muito obrigado, Deus. Por este texto, muito obrigado pela sua palavra, pela igreja reunida. Muito obrigado, Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, para tudo aquilo que fazemos. Te louvamos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o título da minha mensagem é justamente a absolvição dos apóstolos, né? Veremos aqui agora a soltura deles. Eles se reúnem, os membros do sinédrio, e nada conseguem tentar contra esses homens. Lembrando que eles chegaram aqui através de um milagre executado, através do nome e a fé em Jesus Cristo. O milagre daquele homem coxo de nascença. Nós vimos isso no capítulo 3, no início do capítulo 3, nós vimos o milagre em si. Nós vimos o propósito do milagre, que era justamente ele ter ali os apóstolos, uma oportunidade, um momento para que se pregasse o evangelho. E vimos também a consequência, a resultante, de que cinco mil almas foram acrescidas à igreja. O verso 4 do capítulo 4 diz isso. Porém, aqueles homens se incomodaram muito com os ensinos que eles estavam passando ao povo. Principalmente a ressurreição de Cristo. Então, amados, vemos a primeira perseguição da era apostólica, da igreja cristã, no livro de Atos. E vemos aqui essa sessão que inclui desde a prisão, o interrogatório de Pedro e João, dos versos 5 a 12. A resolução de todo esse exame do verso 13 a 22, como hoje terminaremos ele. E o diálogo deixa claro que não só as disputas sobre convicções religiosas estão a orientar estas deliberações. Desses homens duros de coração. Mas também que os fatores sociológicos, influência política, poder, controle, está em jogo também. Então, os apóstolos, eles estão aqui neste meio e são impelidos. Eles são colocados contra a parede. Eles são pressionados. Eles recebem ordens. E nós veremos a atitude desses homens. Assim como já começou o discurso tanto de Pedro e de João. Semana passada nós vimos isso. No verso 13, eles falavam com ousadia, intrepidez. Estão lembrados disso? Isso era a condução do próprio Espírito que dava as palavras certas a eles. Chamaram esses homens ao arrependimento. E Pedro demonstra que está totalmente no comando aqui da situação. Ele fala sem receio. Desafia abertamente aqueles homens, membros da corte, a aceitarem Jesus Cristo como salvador deles. A se arrependerem de terem crucificado o Filho de Deus. E seu auditório fica atômico. O seu auditório também fica sem saída. E ninguém ousa fazer qualquer pergunta. Pedro e João, cheios do Espírito Santo. Capacitados a se dirigir ao sinédrio, a homens de autoridade, magistrados civis. Refutam seus adversários e proclamam as boas notas. Eu dei uma ênfase nesta coragem que deve existir nos crentes. Quanto ao anúncio do Evangelho. Semana passada. Que isso deve nos acompanhar. Cantamos isso agora no Salmo. Não escondida a grande congregação a tua justiça, a tua beniquilidade. E nós veremos que isso é característica cristã, irmãos. A mensagem da salvação, a justiça de Cristo deve estar nos nossos lábios. E, amados, veremos os membros do sinédrio perdendo a sua compostura. Incapazes de darem um veredito, de punir até mesmo os apóstolos e tendo que soltá-los. Com isso, eu gostaria que o irmão preparasse aí o seu coração. Primeiramente, para analisarmos essa conduta de Pedro e João. Desta fidelidade que foi também ressaltada pela manhã que vimos em Abraão. E agora, no Novo Testamento, nós vemos que esta fidelidade, este compromisso para com Deus, continua. Então, as Escrituras são perfeitas e ela é uniforme na sua mensagem. Que o mesmo Espírito que habitou em Abraão e o capacitou a rejeitar aquele rei ímpio de Sodoma, não querer ter nada com ele, receber nada daqueles espólios de guerra. Agora, nós vemos esses dois homens, iletrados, porém cheios do Espírito e da Palavra de Cristo, a se manterem firmes com ele, mediante uma proibição. Ao mesmo tempo, iremos ver que quanto mais esses homens do Sinédrio interrogam a Pedro e João, mais claro e mais evidente fica a rejeição deles. Então, veremos. E, ao mesmo tempo, confrontando com a nossa atitude como cristãos que somos. Verso 18, utilizando a João Ferreira de Almeida, e o irmão pode acompanhar na Bíblia, diz o seguinte, e chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então, vejam. Inicialmente, devemos revisitar o verso 15. O verso 15 diz que ordenaram que eles saíssem do conselho. Então, eles, para deliberar algum assunto, eles fizeram de portas fechadas, sem a presença dos apóstolos, e provavelmente fora da presença do ex-coxo que estava ali com eles. A prova viva, o milagre. Agora eles retornam, eles mandam chamar, e chamando-os, para que os líderes do Sinédrio deliberassem este assunto. Esses membros do Sinédrio encontram um modo de sair pela tangente, a fim de dar à sessão do tribunal uma aparente legalidade. Ordenam que os apóstolos voltem à sala do tribunal e, então, advertem eles severamente. É isso que eles deliberaram. Ameaças. Ordens absurdas. Os líderes chamam os discípulos de volta e executam um plano estabelecido. Qual foi a ordem? Vemos o texto. Ordenaram-lhes, e atenção para o absolutamente, que é encontrado no grego, que absolutamente não falassem. E, a continuação, nem ensinassem. Mas vamos por partes. A primeira proibição é não falem, não anunciem, advertiram severamente que não divulgassem a palavra. Qualquer palavra a respeito de Jesus, seja em particular, seja publicamente, seja da forma que for. no Ministério da Palavra, ou na Operação de Milagres, ou na cidade, ou no campo, eles estavam determinantemente proibidos de anunciar em qualquer lugar as Escrituras. E o termo catalou, que vem da palavra absolutamente, aqui na João Ferreira de Almeida, ela reforça a negação. Pelo que se exige, que seja uma proibição absoluta. É como se fosse um decreto de um presidente. amordaçaram os apóstolos. Vocês não podem falar, não podem mais pronunciar este nome e estes ensinos. Aí a questão vem. Que tipo de proibição é esta? Como que um cristão irá se portar perante uma proibição desta? E é acrescentado nem ensinar-se em nome de Jesus. A proibição absoluta é tanto falar quanto ensinar. Certamente que falar visava os ensinos. As coisas estão juntas. O que realmente incomodava esses homens está no verso 2 do capítulo 4. Muitos irritados, muito irritados porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. Esse é o problema. Então, amados, o que está em tela que a proibição é sobre a doutrina? É sobre o nome de Cristo? Sobre as doutrinas inerentes que estão em volta do próprio Senhor Jesus Cristo? Isso é que está sendo proibido? Que desrespeita a sua pessoa? Que desrespeita os seus ofícios? Que desrespeita os seus sofrimentos? Morte? Ressurreição? Estão tentando calar a mensagem da salvação. Certamente que isso é impossível. Porque, como veremos no texto, o que se cria no coração de um homem regenerado é um senso de gratidão e dependência contra a mensagem do Evangelho que, quando ouvimos do Evangelho, é algo tão precioso para nós, irmãos, que é impossível de eu manter os meus lábios calados quanto a isso. Certa oportunidade conversaram com a minha esposa sobre as dificuldades do ministério e confessando os meus pecados a ela e eu disse esposa, as dificuldades são tremendas. Já pensei em desistir diversas vezes. Já pensei em seguir a minha vida, tomar o meu rumo. Mas tem algo em mim que me acorrenta a mensagem do Evangelho. tem algo que me que queima no meu coração quando a mensagem diz respeito à mensagem salvífica de Cristo. E eu não consigo. Eu não consigo me ver apartado disto. Às vezes as dificuldades, os problemas com as pessoas são agressivos, sim, mas uma coisa eu digo, eles não conseguem ser superiores, ao desejo que sentimos pela palavra de Deus. E é isso, eu acredito, que mantém os pastores ali na sua posição. É somente isso. O amor ao Evangelho, ao amor à mensagem que salva ao reino de Deus. É isso que os mantém ali firmes e resilientes. e criando casca cada vez maior. Esses homens demonstram isso. O primeiro verbo se refere à proclamação, que é falar, e o segundo ao ensino. O esforço é tanto para silenciar quanto controlar os apóstolos, como para fazer cessar completamente qualquer forma de testemunho sobre a obra de Deus através de Jesus. Isto é controle. E também prepara os apóstolos para mais punições se recusarem, o que é de fato um aviso inicial que pode levar às acusações de desrespeito ao tribunal e a essas autoridades. As coisas podem se agravar. Mas, amados, eu quero que você perceba que tipo de proibição está sendo colocada. E vamos entrar no próximo texto, no verso 19, na resposta desses homens. E perceba também que no texto não é dado motivos da proibição. Eles não disseram por que a doutrina de Jesus deveria ser proibida. Eles não disseram claramente para esses homens por que a doutrina de Cristo da ressurreição é tão prejudicial assim. Por que? Uma mensagem que é acompanhada de misericórdia, uma mensagem que é acompanhada na vida daquele homem que vivemos coxo de inascença e ele está de pé agora, podendo até mesmo correr, saltar e louvar a Deus. O que é de mal nisso? Por que que as pessoas temem tanto a mensagem do Evangelho? da onde que vêm as raízes dessa rejeição? Por que que na China, por exemplo, eu posso entrar com qualquer espécie de livro, mas este livro aqui eu não posso entrar? O que que eles temem? As pessoas ainda questionam a suficiência das escrituras, ficam falando são escritas pelos homens, correto? mas vale perguntar conforme o texto a essas pessoas que questionam a infabilidade das escrituras, a suficiência delas, por que que na Coreia do Norte, na China, nesses países perseguidos, por que que esse livro é temido? Por que? Por que que eu posso entrar lá com um livro de Maquiavel e o que seja, qualquer livro e não sou proibido? Mas este não! Este tem que ter um cuidado, tem que ser trancado as sete chaves, as que existem em nosso país devem ser queimadas, por que? Por que que a mensagem do evangelho se torna agressiva? Nós sabemos que o mundo já é em trevas, que o mundo rejeita as coisas que são luz, e é por isso. Essa é a explicação. O mundo é odioso ao evangelho. Não há maior serviço feito pelo reino do diabo do que silenciar os ministros fiéis, colocar debaixo do alqueire esses que são luz do mundo, a tentar ofuscar esta luz. Os membros do Sinédrio ameaçam os apóstolos com rigor para que não voltem a pregar essa doutrina. Sobre o risco de arcar com as consequências, não é Jesus que não só encarrega a cada um de seus discípulos de pregar o evangelho a toda criatura, mas ele também promete defendê-los, recompensá-los por isto. Agora estes sacerdotes proíbem a pregação do evangelho e ameaçam punir a prática como um crime odioso. sabemos avaliar com precisão as ameaças do mundo, pois o mundo respira ameaças de morte. E nós veremos isso no capítulo 9, se você for um pouquinho para frente, no capítulo 9, verso 1, sobre Saulo, famoso Saulo, e Saulo respirando ainda ameaças e morte contra quem? Contra os discípulos do Senhor que foi ao sumo o sacerdote. Essa será sempre a reação do mundo contra o evangelho. Então, amados, saibamos de algo. O mundo é odioso. O mundo é opositor. o mundo oferece um antagonismo quanto aquilo que nós professamos e cremos. E quando é dito aos irmãos que precisamos apegar firme a palavra de Deus, precisamos apegar firmes a Cristo, é que você não pode de forma alguma abrir precedentes, abrir margens para que os seus princípios sejam tomados de você. Porque é isso que talvez a sua família queira. É isso que o seu trabalho queira. Tomar esses princípios porque Ele quer você cada vez mais envolto ao mundo. O próprio Cristo foi tentado no deserto me adore e eu te darei tudo. Faça isso ou faça aquilo. E nós somos chamados a manter a postura como de um soldado e uma guarita que está ali pronto, que está sempre armado, que está sempre vigilante. Essa é a nossa postura. Se o Espírito Santo habita em nós, irmãos, devemos estar andando desta forma sóbria com as Escrituras. E é o que nós veremos no verso 19. Esses homens então são proibidos de falar ou ensinar qualquer coisa inerente a Cristo. E apenas antes de passar por verso 19, eu acho estranho você que se diz cristão, você se calar mesmo sem uma ordem, mesmo sem estar sobre ameaças, mesmo sem ter ninguém te perseguindo. o que justifica o teu silêncio quanto ao evangelho? O que justifica a sua falta de anúncio da mensagem que te salvou um dia? Será que você ama essa mensagem? Porque se em condições normais você tem se calado, imagina sobre as condições em que esses homens se encontram. O que seria de nós, por exemplo, se Lutero cedesse a pressão da Igreja Católica Romana? Abandone essas teses, Lutero. Não. A minha consciência é cativa a palavra de Deus. O que seria de nós se Deus não trouxesse essas verdades para o coração de homens fiéis? Amados, compartilhando um pouco da minha história e vocês conhecem, nem aqui nós estaremos hoje. Se abrisse mão das convicções, daquilo que Deus tem nos entregue, você estaria na CCB ainda, meu irmão? Estaria lá. Mas Deus nos chama, amados, para um compromisso com as Escrituras, um compromisso com o Evangelho. E nós devemos perscrutar e analisar se realmente existe esse compromisso. Verso 19, percebam e respondam a essas perguntas. Mas Pedro e João respondendo, lhes disseram, julgai vós, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Pedro e João, então, percebam o que Lucas relata exatamente os dois respondendo. Não é Pedro apenas respondendo, mas Pedro e João. Os dois oferecem a mesma resposta. O que isso nos indica? Que isso é algo incomum entre os crentes. É algo comum. Pedro e João não precisaram trocar ideias entre si para saber a opinião do outro. Porque ambos eram motivados por um, pelo mesmo Espírito. Mas concordaram agora no mesmo sentimento e se uniram na resposta. Com grande ousadia e coragem que permanece aqui esses homens, sem nenhum temor de homem, mas um verdadeiro temor a Deus. Em unânime pensamento, acordo, eles oferecem a mesma resposta. Isso é maravilhoso. Tanto Pedro quanto João respondem ao veredito e intrepidamente apelam para a autoridade maior que governa tanto os membros do Sinédrio quanto os apóstolos. Eles dizem, julgar vós se é justo diante de Deus. Eles estão pedindo para que esses homens apelando a Deus para que eles coloquem essas proibições para ver se existe justiça. Deus este que é onisciente, que vê, conhece todas as coisas, todas as nações, homens, suas fontes, seus intentos, que é santo, que é justo, que é verdadeiro, que não é homem para mentir, que se assenta e julga do alto, que é certo, julguem por vocês mesmos, apelam para Deus e desafiam o tribunal a examinar o veredito deles, a sentença, e ver se ela está ou não em conformidade com a lei de Deus. Os apóstolos perguntam ao juiz se é justo diante de Deus obedecer a voz e não a Deus. Ainda mais que eles constataram que não tinha nada contra aqueles homens. Eles constataram que o milagre era real e era verdadeiro. Então é justo isso que eles estão fazendo? Certamente que não. Eles insinuaram que o veredito se choca com a vontade de Deus. Quando Pedro e João falam julgar em vós se é justo diante de Deus, eles estão colocando em xeque o veredito que eles estão dando. Eles estão analisem bem. Veja se isso que vocês estão ordenando é reto. Tem procedência. É justo. Então os apóstolos com coragem estão prontos a aceitar uma sentença do Sinédrio que não seja contrária à vontade de Deus. Porém essa que eles estão dando é totalmente contrária à vontade do Senhor. Eles afirmam que os juízes devem se pôr na presença de Deus e pronunciar uma sentença justa. E certamente em Romanos capítulo 13 Paulo exorta a igreja a se submeter às suas autoridades. E essas autoridades magistrados civis é a espada do Senhor aqui na terra. Correto? E nós não se rebelamos contra as autoridades. Mas existem limites. Existem limites para essa obediência. ela não é cega. Ela deve ser ponderada. Porque ao passo que esses juízes e magistrados que nós temos, homens de poderes, se desviam da vontade de Deus, ali também se determinou até onde nós obedecemos. Algumas pessoas perguntaram para nós sobre a pandemia. Vocês na pandemia pararam de cultuar a Deus e se estiverem lembrados, decretos foram anunciados, colocados a níveis municipais, estaduais e até mesmo pelo presidente. De proibições de culto, principalmente a nível estadual. O governador fez esse decreto, se vocês estiverem lembrados. Porém, cultuar a Deus é algo que se deve ser proibido? Cultuar a Deus é algo que deve ser privado? De maneira nenhuma. Então, muitos cristãos, inclusive nós, que erramos no começo, mas pela graça de Deus, ele nos trouxe a realidade dos fatos para as escrituras, inclusive, quem estava aqui no início lembra disso, paramos num certo momento, mas depois vimos que estávamos errados. E falamos, nós vamos voltar. E voltamos. E entendemos claramente que eram ordens absurdas. Isso mostra para nós que nem mesmo meu pai, a minha mãe, nem mesmo um governador, nem mesmo meu chefe, quem seja, ele não tem poder autoritativo sobre a minha vida que me faça pecar contra Deus. Que me faça ir contra as suas próprias ordenanças. Então, qual que é o limite da submissão, por exemplo, das esposas? É no Senhor. Da submissão dos filhos aos pais? É no Senhor. Se o teu pai e a tua mãe te dão ordens absurdas ou condutas absurdas que te levam a desobedecer a Deus, está claro para você no texto quem você deve ficar. Entre seu pai, entre a Deus. Quem você ouve? Deus. Porque até mesmo as ordens dos pais devem fluir da própria escritura. Então, aqui está claro para nós. Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir antes a voz do que a Deus. ouvir mais a vocês do que o próprio Senhor. Ou as coisas que são contrárias à natureza, à vontade de Deus, à sua lei, à sua honra, à sua glória. A minha obediência, à minha subserviência ao Estado, aos governantes, deve estar no crivo da lei de Deus, da sua honra, da sua glória. Se o que eu estou fazendo em obediência a alguém, quem quer que seja, diminui esta glória, leva você a pecar, você deve parar imediatamente. Isso não é justo perante Deus. É o limite que nós temos, irmãos. Obedecer a vocês e não a Deus, poderíamos perguntar, como o júri saberia se o veredito forçava os apóstolos a desobedecerem a Deus? Observe que algum tempo mais tarde, o ilustre fariseu Gamaliel, ele se dirige aos seus companheiros do Sinédrio e os aconselha a libertar os apóstolos. Vamos revisitar isto? Capítulo 5, o próximo capítulo inclusive, verso 38 e 39. Veja. Olha o veredito de Gamaliel que fazia parte desse conselho. E agora eu vos digo, abstenham-se destes homens e deixe-os, porque este conselho ou esta obra, se este conselho ou esta obra é de homens, isso vai acabar em nada. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. É aquela famosa frase, se for de Deus, vai prosperar. É incrível, amados, que quando eu sofri algumas retaliações por causa das doutrinas a qual eu creio, de líderes, de pessoas influentes, falaram isso. Se for de Deus, é prosperar, graças a Deus, é isso mesmo, essa é a verdade. E aqui estamos nós, reunidos para a glória de Cristo, ouvindo do Evangelho, proclamando o Evangelho. E é isso que deve nos preocupar. Então, isso é respondendo com o que levaria esses homens a entender se eles estavam contra Deus ou não, se era um veredito justo ou não, justamente o que iria acontecer com aqueles homens. Então, amados, Pedro e João persistem em declarar sua lealdade a Deus, antes que aos homens, pois se encontram sob autoridade de vilha e devem obedecer a ela. é o que eu estava falando com a irmã aqui pela manhã, eu falei, irmã, a nossa obediência, tudo o que nós fazemos para o Senhor, deve fluir da nossa contemplação, do nosso relacionamento para com Deus. Eu não posso estar aqui querendo cumprir horário, fazer as coisas, estar no culto, por exemplo, porque o pastor André simplesmente fala e manda. não. Eu devo entender que isso é uma resultante desta contemplação e do meu amor para com meu Senhor. E se eu obedeço aos pastores e me submeto a eles, isso flui de uma fonte do meu relacionamento e da minha submissão ao Senhor. Tanto que se essa submissão ao homem começar a ser falha, logo eu vou me sentir a minha consciência será ferida para com o meu Deus. Então quando se trata de vida cristã você tem que entender isso. Que você é habitado pelo Santo Espírito e que você está num relacionamento primeiramente com Deus. E que todas as outras coisas vão fluir deste relacionamento. O que isso exemplifica para nós e explica? Se você tem problema com horário, se você tem problema em vir para igreja para adorar ao Senhor, se você tem compromisso com fidelidade, se você tem falta de compromisso com a verdade, por exemplo, onde que é a raiz do seu problema? Do seu compromisso com Deus, do seu relacionamento com Deus. Nós temos lá, alguns irmãos não sabem, o plano de leitura anual, e nós deixamos lá, você lê a Bíblia, você marca aqui, isso mas se você tem dificuldade com leitura, é por causa da lista que você tem que colocar lá a sua leitura, ou fazer a sua leitura, não, você deve orar porque tem alguém que está olhando se você está orando ou não, não, por que você tem que ler a Bíblia e orar? Então logo, se você tem dificuldade nessas áreas, a sua dificuldade é de relacionamento com o próprio pai, a sua dificuldade é de relacionamento com o próprio Deus, é sua comunhão com Deus que está afetada, porque eu te digo claramente, uma pessoa que está em plena comunhão com Cristo, ele não tem dificuldade para ler Bíblia, para ele é um prazer, ele não tem dificuldade para oração, porque a conversa é com aquele que lhe ama, vocês do porquê que eles estão agindo dessa forma, porquê que eles dizem para esses homens não, isso que vocês estão ordenando não é justo, julgar em vós, perante Deus, se é justo, amados, nós somos chamados para andarmos como novas criaturas que somos, e essa ordem absurda e impraticável os apóstolos respondem que apesar de avisados e ameaçados não deixarão de pregar Jesus, eles são chamados por Deus para dar testemunho, se vocês estiverem lembrados, a ordem de Cristo para eles no capítulo 1, se vocês voltarem lá, lá no verso 8, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e até a última parte do mundo, se você for no verso 22, olha lá, sobre os critérios apostólicos, que estão substituindo Judas por Matias, começando desde o batismo de outro, até o dia em que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunha, e o que uma testemunha faz? Testifica, fala, anuncia, comprova, diz, eu vi, é isso, é aquilo, Cristo, na grande comissão de Mateus 28, ordena esses homens para irem e anunciarem este evangelho e fazerem discípulos, nós vemos isso no Antigo Testamento, e você leu esses dias, até o Felipe comentou na reunião de oração, Jeremias capítulo 20, verso 9, olha o texto aí, o texto diz, mas se eu digo, Jeremias fala, não o mencionarei nem mais falarei em seu nome, Jeremias estava propondo para si mesmo a ordem que os membros do Sinédrio estavam aqui dando, a ordem dos membros do Sinédrio, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, aí segue-se, vírgula, é como se um fogo ardesse em meu coração e um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais, ele não consegue conter aquilo que Cristo colocou no coração dele, ele não consegue, vejamos então amados que em Jeremias que Abraão e tantos outros homens que foram habitados pelo Santo Espírito que tiveram seus corações transformados eles têm a mesma conduta e eu pergunto para você você tem isso você ama o evangelho você ama a mensagem da cruz como cantamos como eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar você ama a mensagem da cruz irmão a mensagem que te salvou será que é precioso isso para você talvez não talvez seja comum ao evangelho e quando as autoridades amados se interpelam e se colocam entre esta nossa fé e nosso compromisso para com Cristo elas devem ser retiradas rapidamente quem quer que seja verso 20 pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido amados nós não podemos esses homens nós não podemos eu não posso eu não consigo e é tão belo essas palavras amados porque porque é justamente isso que deve existir em nossos corações é justamente esse elo quanto ao evangelho em nossas vidas é justamente isso eu não posso eu não posso e toda vez amados que os nossos intentos ou até mesmo as pessoas nos levarem a se apartar de Cristo ou é o mesmo sentimento que deve fluir em nós eu não posso eu não posso pecar contra o meu salvador eu não posso me manter nessa condição quando nós somos chamados para o evangelho desperta tu que dormes como diz Paulo é para que você diga eu não posso continuar desta forma eu não posso me conformar com esse estado da minha alma eu não posso você tem orado pouco como é que está a sua vida espiritual como é que tem sido a sua vida com Cristo que nota você dá para a sua espiritualidade hoje de 0 a 10 menos 1 mas amados eu não posso quando eu estou fraco na oração eu tenho períodos na minha vida onde eu deixo de orar e eu deixo de orar bastante mas algo dentro de mim me diz eu não posso continuar assim eu não posso então é uma consciência ferida é um compromisso ferido que foi rompido é como se Cristo estivesse lá no quarto de oração que tem na minha casa falando eu estou lá venha me encontrar cadê você cadê a oração cadê o nosso relacionamento eu não posso irmão agora me assusta a frieza espiritual que alguns se encontram que tanto faz tanto fez se orar bem se não orar também não tem diferença se a igreja bem se não ir também não faz diferença como você consegue viver dessa forma criatura que tipo de espírito santo que habita em você com essa apatia espiritual tremenda como que você consegue olha para as escrituras olha para os homens que amam a Deus isso não é normal você precisa entender que o seu estado de apatia espiritual não é normal não é Cristo nos chama para um relacionamento de amor Cristo nos chama para afetos para afeições religiosas para você se debruçar na oração como os puritanos faziam e passavam horas orando suavam que chegavam a fazer poças no chão de tanto suor os joelhos eram calejados John Waze é a casa dele se você por lá hoje na Inglaterra ou tem a marca do joelho dele na oração e você e nós mas sabe porque esses homens oraram não era por um simples ritual ou um simples pragmatismo religioso era porque tinha deleite na oração porque eles oravam e eram atendidos em suas orações porque eles confiavam naquele a qual estavam proclamando e anunciando e nós nem o evangelho temos pregado irmãos que condição é esta a igreja não serve para nada a minha atitude é indiferente para com tudo e para com todos que tipo de cristianismo é esse a ponto de chegar e meu irmão falar ali para mim assim eu nunca vou esquecer e você falou Flávio os cristãos estão perdendo as características cristãos ou seja perdendo as características de Cristo isso é alarmante ou não é isso é alarmante isso é preocupante mas a níveis estratosféricos irmãos isso é acender um sinal de alerta absurdo sobre a sua vida os cristãos estão perdendo as características o cristão que orava o meu irmão mandou uma música de um pastor fazendo eu sou o pastor batista moda antiga que ainda ora e não vê pornografia é isso porque o que tem hoje pastores que vem por pornografia e morais que nunca leram a bíblia inteira e o povo de Deus não tem mais vida consagrada entende eu sinto falta daquelas pessoas que estão sempre ali com Cristo e amam a Cristo e se dedicam com a sua vida a Jesus você já viu alguém assim talvez nunca tenha visto porque está se tornando cada vez mais raro mas eu já vi eu já vi pessoas de oração eu já vi pessoas que realmente sangram por almas oh irmãos que nós venhamos a se arrepender que nós venhamos a sair dessas de conheço a doutrina conheço conheço aquilo discutimos entramos em debates eu fiz tal curso de teologia eu fiz aquele outro isso não me interessa eu cheguei a um ponto amados da minha vida cristã de que até mesmo livros eu tenho que selecionar muito bem qual o livro que eu vou ler porque eu cheguei numa concepção qual que é a fonte de todos os livros cristãos que nós temos a bíblia então o que eu mais vejo hoje são pessoas que ficam desfrutando da experiência espiritual da outra pessoa é muito lindo você falar de Matthew Paul você falar de Jonathan Zedward muito lindo você falar de John Bayer mas eles foram indivíduos separados que tiveram seu compromisso com o Cristo e que se desbruçaram nisto aqui e que viveram a palavra de Deus e que escreveram coisas inerentes a palavra de Deus e o André e o Felipe e o Tiago e o Raoni qual que é a sua experiência com Deus o que que você escreve sobre Cristo faça uma redação sobre Cristo o que que é importante pra você o que que sai o que que sai então eu aprendi o seguinte que os livros meus amados que devem me auxiliar são aqueles que me ajudam a me debruçar ainda mais nas escrituras são livros de exegeses são livros de hermenêutica são livros que vai me auxiliar me dar ferramentas para que a minha experiência com as escrituras com o próprio Cristo ela cresça não estou falando que é errado você ler a biografia e as outras coisas isso não é errado mas você não pode viver disso porque o nosso Cristo é um Cristo relacional é um Deus vivo é um Deus de experiências é um Deus que responde oração é um Deus que está excelso mas é um Deus que está perto esses homens estavam claramente envolvidos nessa esfera eu quero que você enxergue isso no texto esses homens eles dizem pois nós não podemos por que que eles não podiam o que os impediam de não pregar o evangelho o que que os impediam o que que te impede de orar porque não era fisicamente apenas mas moralmente impossível não era lícito e portanto eles não falariam outra coisa e não poderiam evitar falar assim como os profetas do antigo testamento eles não podiam deixar de proclamar a palavra de Deus alguns textos que eu pensei para os irmãos Amós 3.8 olha os profetas do antigo testamento Amós 3.8 o leão rugiu quem não temerá o senhor soberano falou quem não profetizará certamente isso é o relacionamento do profeta Amós com Deus Deus falava ele logo anunciava ele logo repetia ele anunciava para o povo o que Deus estava falando Jonas capítulo 3 já no final do livro de Jonas primeiro ele tenta não pregar ele tenta ir contra mas no final ele diz no verso 1 a 3 a palavra do senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem vá a grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você e Jonas obedeceu a palavra do senhor e foi para Nínive era uma cidade muito grande demorava três dias para percorrê-la e aquela geração aquela cidade foi alcançada por Cristo e o próprio Cristo diz que aquela geração iria se levantar contra os incrédulos da sua época 1 Coríntios já no Novo Testamento outro arauto do senhor um homem que está amarrado ao evangelho acorrentado ao evangelho 1 Coríntios 9,16 ele diz contudo quando prego o evangelho não posso me orgulhar pois me é imposta a necessidade de pregar ai de mim se não pregar o evangelho avança mais um por favor porque se prego de livre vontade tenho recompensa contudo como prego por obrigação estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada ai de mim se não pregar o evangelho esses homens respondem o que? não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido como os milagres e as doutrinas de Cristo a ressurreição dos mortos dos quais eles foram testemunhas oculares auditivas isso mostra sua grande fidelidade e integridade seu apego inviolável a Cristo o seu destemor do desagrado da ira dos homens é somente isso quando você realmente tiver uma experiência você for uma testemunha de Cristo verdadeira nessa terra é ai sim que você vai começar a se posicionar somente ai quando você entender que Cristo é real na sua vida que o evangelho é a mensagem que salva que é viva ai sim você vai começar a defender isso com as dentes enquanto for algo subjetivo enquanto for algo que qualquer coisa suplanta ou substitui esteja certo você não vai ter compromisso com isso não vai não vai aqui vemos a afirmação dos limites amados dessas instituições humanas não se deve obedecer ao conselho quando este pede ao povo que faça algo contra a sua vontade fique claro para nós porque existe algo superior nos comandando e nos direcionando verso 21 mas eles ainda os ameaçaram mais e achando motivo para os castigar e não achando motivo para os castigar soltaram-nos por causa do povo porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecer nós vemos então a dureza de coração desses membros do Sinédrio ameaçando ainda mais os apóstolos ou seja eles repetiram as ameaças e ainda mais acrescentaram alguns agravantes para assustá-los para coagí-los se possível não ser capaz de responder seus argumentos ou invalidar seu raciocínio e é incrível isso porque essa disposição desses homens mesmo ameaçados nós encontramos em muitas pessoas outro dia eu compartilhei o vídeo lá da Coreia do Norte lembram? daqueles cristãos que se reuniam em grutas cavernas e descobriam e matavam eles aí você pensa não, então eles vão parar com medo eles estão sendo ameaçados eles vão colocar suas famílias em risco né? aí a gente pensa talvez você fosse assim mas eles continuam se reunindo e buscando adoração a Deus eles continuam buscando a palavra de Deus escondendo ela arrancando as páginas e guardando em frações menores para poder ter acesso a essas palavras de vida e você tem acesso a ela inteira da forma livre e você não lê a Bíblia vocês entendem? que existe algo que nos diferencia amados que existe algo nessa salvação com Cristo que nos prende e você deve buscar isso na sua vida no seu relacionamento para com Cristo não sou eu que vou te dar isso não é nenhum irmão não é seu pai não é sua mãe somente Cristo pode te dar este elo este compromisso esta dependência a dependência dele ameaçaram mais insistiram certamente informando os apóstolos das consequências sociais legais da desobediência ao conselho lembrando que se eles fossem expulsos considerados realmente apóstatas eles perderiam todos os seus privilégios mas a pergunta é a seguinte eles estavam preocupados com aquilo que eles perderiam neste mundo certamente que não eles estavam pensando naquilo que eles já conquistaram com Cristo isso foi o que motivou Abraão que nós vimos pela manhã abrir mão de toda a riqueza de qualquer coisa em detrimento da glória de Deus e da honra a Deus e diz o texto e não achando motivo para os castigar eles queriam puni-los mas não tinham motivos para isso não podendo embora procurassem com mais diligência fixar qualquer coisa sobre eles que pudesse ser uma causa uma ocasião uma pretensão de infligir qualquer punição sobre eles amados observe esta chave que Lucas coloca aqui como é que alguém pode ser punido por isto mais uma vez a nota tem o objetivo de mostrar a dureza do conselho e na sua recusa de reconhecer o que Deus fez através dos apóstolos Deus está a trabalhar mas os líderes estão cegos para isso na opinião do conselho os líderes estão a ser graciosos nós vamos libertar vocês avisando os discípulos através de ameaças mas avisando no entanto os líderes não param de reconsiderar para considerar a sua posição apesar de Pedro também nos ter avisado no verso 10 e 12 estão lembrados no capítulo 4 10 e 12 seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo de Nazaré a quem vós crucificastes a quem Deus ressuscitou dentre os mortos por ele este homem está em pé diante de vós ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores a qual foi posta por cabeça de esquina amados em suma este primeiro toque de perseguição contra os apóstolos mostra a reação da liderança judaica a atividade de Deus é completamente inadequada então amados trata-se de uma cura óbvia de fatos óbvios e que eles não querem reconhecer no entanto não estão preocupados em responder a mensagem apostólica como acabei de ler aos irmãos do verso 10 e 12 para com a cura a ponta mas em tentar silenciar os apóstolos e ameaçá-los com o uso de poder perante tal pressão os apóstolos são corajosos ousados falando da singularidade de Jesus deixando claro que obedecerão a Deus mesmo sendo ameaçados mesmo sendo colocados sobre riscos para o cristão as coisas deste mundo já estão perdidas irmãos não tem valores em si mesmo em comparação com o evangelho com a vida cristã com o relacionamento com Cristo será que você entendeu isto? será que você ainda não precisa virar a chave para este mundo? morrer para este mundo? e diz o texto soltaram-nos por causa do povo e aqui agrava ainda mais a situação desses homens eles não os absolveram como pessoas inocentes é claro mas os dispensaram da custódia eles teriam ficado presos à injustiça disso ou estariam sobre qualquer preocupação mas eles estavam com medo do povo esse é o fator relatado aqui no texto por causa do povo eles soltaram eles de perder o seu crédito entre eles para que não se levantassem contra eles e ao lado dos apóstolos incrível a capacidade da incredulidade de temer aos homens e não temer a Deus eles estavam dispostos a ir contra Deus em uma sentença em calar aqueles homens contra a pregação do evangelho sendo injustos mas quando o assunto é a popularidade o que o povo iria achar deles aí eles se preocupam a pergunta que eu fiz nesse ponto aqui para mim mesmo no texto é será que às vezes eu fico muito preocupado com o que as pessoas estão achando ou do que as pessoas podem descobrir na minha vida e estou pouco ligando ou dando valor para aquilo que Cristo já está constatando e já está vendo de quem eu sou será que a minha atitude não é um tanto quanto farisaica e eu pergunto para você será que nós não temos medo dos homens o pastor não pode saber disso não ah não vou chamar muito pastor para vir aqui em casa senão eu vou começar a descobrir meus podres ah eu não vou ficar pedindo aconselhamento para o pastor porque ele fica fazendo pergunta aí eu levo um problema e saio de lá com dois já pensou nisso? com medo aí você tem medo do homem mas e Deus que sabe pontuar fazer uma lista de todos os seus pecados esse você não tem esse é o absurdo e o cúmulo da incredulidade será que nós temos sido incrédulos? será que eu estou mais preocupado com o pastor André falando que eu estou chegando atrasado do que o próprio Deus que está olhando para a minha conduta cristã? será que eu não me assemelho à atitude desses homens que por causa do povo soltaram os apóstolos porque a vontade deles era fustigar eles era castigar eles era permanecer com eles presos era proibir o evangelho e mesmo que com isso estivessem pecando contra Deus mas com o povo eles precisavam estar bem as aparências o que fica a mostra eu vejo nas reuniões de orações o quanto que os seus pedidos e confissões diminuiu o quanto que você se mantém calado porque você está com medo de falar quem você é mas você não tem medo de Deus você não tem temor você anula os meios de graça como foi falado sexta-feira justamente para preservar uma boa aparência será que você não tem pecados a serem confessados aonde existem justos reunidos que podem orar pela sua vida olha o quanto que nós somos hipócritas olha o tanto que nós queremos esconder erros olha o quanto que nós permanecemos no sombrio dos nossos quartos sozinhos pensando que ninguém está nos vendo mas Deus está vendo mas a igreja nós queremos transparecer perfeição e santidade não a santidade deve te acompanhar todos os dias inclusive quando você está sozinho com o seu celular na mão com as coisas que você acessa nas redes sociais nós não nos preocupamos porque ficamos olhando apenas para o revestimento para a capa atitude farisaica hipócrita calar o evangelho e contra a mensagem de salvação tudo bem mas contra o povo nós não podemos olha lá porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera todos os homens estavam glorificando a Deus em Jerusalém eles viram a mão de Deus agindo naquele ex-coxo de nascença atribuíram a sua misericórdia bondade e poder deram a glória a Deus disso e portanto punir os instrumentos de uma obra tão grande boa séria teria tido sido considerado bárbaro e perverso a credibilidade deles com o povo mas e com Deus que estava vendo já o assassinato no coração daqueles homens mas e Deus que já está olhando os nossos intentos e você já está pensando em sair daqui e se deleitar naquele pecado você não tem medo disso que segunda-feira vai vir e mais uma vez mais um ciclo vai se iniciar se assim Deus te conceder misericórdia e você já está maquinando o mal que você vai fazer será que nós não precisamos de arrependimento será que nós não precisamos de temor a Deus aqui amados qualquer um é crente sentado nessa cadeira com a bíblia no colo aqui qualquer um consegue segurar meia dúzia de palavras qualquer um mas e no dia a dia e no seu trabalho e nos seus momentos de solidão e dentro do banheiro e lá onde ninguém te vê e no seu coração no tocante ao julgamento humano o pecado tem um afeito de cegar como se evidencia nas palavras dos atos do sinédrio os apóstolos desafiam os juízes examinarem o seu veredito na presença de Deus porque eles são responsáveis perante ele enquanto isso o povo de Jerusalém está louvando a Deus por tamanho milagre de fora de dentro e de fora da sala do tribunal do júri é dito aos juízes que olhem para Deus mas o pecado é tão grande a cegueira é tão grande que eles não conseguem olhar para Deus e Deus tem se demonstrado a nós dia após dia com graça com misericórdia você está daqui agora a cada momento há um assunto novo que se inicia na IBD há um conhecimento novo há algo que lhe é dado há algo que lhe é trabalhado há santificação mas nós não conseguimos enxergar nós temos a capacidade de reter as nossas mãos e os nossos braços e não ofertar na causa do evangelho de tão mesquinhos de autossuficiente que nós somos cegos pelo pecado rejeitam qualquer admoestação esses homens continuam a tatear na escuridão e eu temo que essa seja a sua condição tateando como um cego na escuridão e as pessoas olham não é por aí e você não é por aqui e você continuando no seu erro meu irmão você continuando nesta vida apática e morta com uma fé sem obras que não é evidenciado nada na sua vida você precisa se arrepender você precisa buscar em Cristo que é a fonte da riqueza da sabedoria do conhecimento de Deus é a plenitude divina é esta fonte que jorra para a vida quem bebe nunca mais tem sede quem come nunca mais tem fome é esse que nos supre não tem razão a sua vida estar desse jeito meu amado não é compatível pelo Deus que você serve e diz que ama amados o foco aqui não é o sinedro não é os apóstolos mas é sim Deus o milagre está voltando a glória para Cristo para Deus a intrepidez a coragem desses homens é o próprio Cristo que gerou neles a dureza do coração daqueles homens é a privação da graça do mesmo Deus quem é o autor principal quem é o foco principal aqui para nós é o próprio Cristo verso 22 olha porque o povo te estava louvando e eles tinham medo do povo os membros do sinedro pois tinha mais de 40 anos o homem quem se opera esta cura milagrosa de modo que o milagre foi tão grande que um homem nascido coxo que tinha mais de 40 anos sabe que é quatro décadas quatro décadas se arrastando para um lado e para o outro pedindo desmola e as pessoas passando por você quatro décadas ele era conhecido as pessoas sabiam quem esse coxo era e seu testemunho teve mais crédito ninguém pôde pôr em dúvida a evidência do milagre Lucas fornece a razão dizendo como tinha sido miraculosamente curado e tinha mais de 40 anos de idade era um coxo de inascença nunca foram capazes de andar foi notório este milagre assim como a obra de Cristo continua sendo notória no nosso meio notória nos dias atuais só que quem enxerga somente aqueles que não são cegos somente aqueles que não estão endurecidos em seus pecados em quem se operara esta cura milagrosa amados este é quem o milagre foi mostrado e aqui está o propósito de Deus quanto ao milagre as pessoas gostam de trazer o foco ao milagre olha só um coxo mas está claro no texto de Atos o porquê que Deus evidenciou assim este milagre serviu tanto para endurecer ainda mais o coração desses que rejeitam a Cristo e serviu ainda mais para trazer a glória para o nosso Senhor eis a questão irmãos e aqui apresentado então esses homens do primeiro século Pedro e João cheios do espírito conheciam a sua vocação não se deixaram dissuadir serviram e pregaram o caminho de Deus através de Jesus o único por quem a salvação vem eles mostram que o sofrimento não deve ser temido irmãos nem a necessidade uma indicação de fracasso porque eles estão totalmente serão presos como nós já vimos na leitura Paulo está lemos nesses dias Paulo e Silas na prisão os indicadores eram de fracasso mas não o que eles tinham era a certeza de que a mensagem estava sendo propagada e de que eles foram chamados para isso de fato pode muito bem vir com o território de partilhar as necessidades de Jesus num modo que procura autossuficiência Deus não os chamou para pregar um evangelho sem sacrifício irmãos se Jesus o servo exemplo experimentou o sacrifício e a rejeição de muitos será que aqueles que o seguem devem esperar algo diferente será que nós somos superiores ao nosso mestre não vai ser fácil mesmo não vai ser fácil a sua vida cristã vai ser difícil vai ser a duras penas as cartas de Pedro ele diz já lê esse texto com muita dificuldade o eleito é salvo vocês já leram isso? com muita dificuldade ou seja não é fácil em trancos e barrancos você vai e cai aqui levanta ali mas continua isso mostra pra nós no texto na vida de Pedro e João naquilo ao qual Cristo comissionou eles que o discipulado tem um preço está claro pra nós aqueles que ministram com apreço esta verdade e deixam Deus usar o seu povo como seus vasos não temerão ser derramados da forma que Deus exigir há uma exclusividade na obra de Jesus que não é popular hoje em dia e que ninguém quer é visto nessa cultura como um golpe contra a diversidade religiosa por exemplo a autoridade das escrituras bem como a causa de grandes conflitos religiosos e políticos ao longo da história especialmente esta que nós vivemos atual mas de muitas vezes não se percebe o ponto essencial é quando a religião é imposta e ela causa danos aqui vemos apóstolos fazendo um apelo e deixando a decisão e as consequências para a resposta individual daqueles homens e o que nós devemos entender a luz de João capítulo 15 verso 20 que vai ser colocado aqui quando o próprio Cristo nos diz lembre-se das palavras que eu lhes disse isso é para nós nenhum escravo é maior do que o seu senhor se me perseguiram também perseguirão vocês se obedeceram a minha palavra também obedecerão a de vocês então amados nesta peleja nesta caminhada cristã tem muita água para rolar ainda tem muita coisa para acontecer mas aquilo que nos une a Cristo isso é indissolúvel isso é irremovível e é isso que nos segurará firmes pela mão quando o dia ruim chegar não há qualquer esforço para impor a fé apenas para informar sublinhar a responsabilidade que cada criatura tem que nós temos em última análise de responder ao Deus vivo para além disso a oferta de Jesus é feita a todos sem discriminação o chamamento é feito a todos muitos perguntam para nós calvinistas já que vocês creem na eleição por que vocês pregam o evangelho porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus e o chamamento é feito para toda criatura e Deus soberanamente age no coração daqueles que são seus e isso fica a critério dele o apelo da igreja é ser leal a Deus é partilhar a mensagem fazê-lo de tal forma que o impacto na vida dos crentes seja evidente o seu compromisso com Cristo é para que essa mensagem seja impactante nas pessoas o apelo não é impor mas anunciar sublinhar indicar alguns não aceitarão esse testemunho como vimos no texto e são deixados a seguir seu próprio caminho com as suas trágicas consequências mas para outros porém o evangelho fornecerá o doce sabor da vida real e abrirá novas perspectivas de como se pode viver e ter comunhão com Deus e é isso que nos mantém fortes é isso que nos mantém unidos mas que nós avaliemos como tem sido a nossa conduta para com o evangelho e que Cristo nos ensine nos dê essa coragem gere em nós essa intrepidez esse compromisso absoluto com as escrituras que o nosso coração queime como o coração do profeta Jeremias que você olhe para as almas se você se compadeça das almas lá fora que você aproveite as oportunidades com as pessoas que estão ao seu redor no seu trabalho na sua família e você anuncie o evangelho de Cristo que ele gere isso em nós porque a característica cristã não apatia não a tristeza não você ser colocado cada vez mais no fundo daquele poço mas viver como aquele que bebe da fonte inesgotável que nós possamos desfrutar disso em nome de Jesus amém vamos nos preparar para a ceia do Senhor antes eu gostaria de orar pedindo para que Deus aplique essa mensagem em nossos corações nos dê temor nos dê consciência e mude esta realidade dessa cristandade ore pelos cristãos ore pelo reino de Cristo ore pela igreja ore para que isso amados avance e nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus oremos Música 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 Música